Rodrigo Vasconcelos foi conferir um torneio de beach tênis que rolou aqui em Rio Preto com o apoio do SBT Interior. É isso mesmo, Mira Felizola. Eu vim conferir o segundo torneio de beach tênis na Lu Praia Mar e Kelo, que rolou esse final de semana aqui em Rio Preto e reuniu atletas de toda a nossa região. É, quando eu fiz o primeiro, eu falei que eu não ia fazer o segundo. Eu falei, não vou fazer o segundo, porque torneio dá muito trabalho. E aí a gente conversando com o pessoal e todo mundo falou, poxa, a gente quer a segunda edição, né? Foi muito legal. E a gente acabou organizando a segunda, que graças a Deus foi um sucesso. A gente superou o número de inscritos que a gente tinha disponível, ficamos com uma lista de espera, tivemos que pedir desculpa para várias pessoas, mas a gente preza muito pela questão de cumprir os horários, de seguir o horário certinho, de ter esse respeito com o atleta. Nós temos 170 atletas, divididos em três categorias. Categoria B, C e Iniciante. Duplas femininas, masculinas e mistas. E da região toda. Nós temos hoje aqui o pessoal que vem de Itapajipe, de Iturama, Arassatuba, Promissão, Lins, Rio Preto, Badim, Mirassol. Então o torneio reúne pessoas de várias regiões. Nós estamos praticando há sete meses. E por que você começou a praticar esse esporte e começou a entrar em torneios? Eu comecei a praticar o beat num período de depressão. Nunca pratiquei nenhum esporte e me apaixonei. O beat é isso, o beat é familiar, o beat é amor e é uma conquista nossa. Nossa, não é para o público, é interna. É uma disputa com você mesmo? É uma disputa comigo mesmo. E você veio de longe para disputar esse campeonato. De onde vocês vieram? Nós viemos de Itapajipe, Minas, e espero levar o troféu. Na realidade eu era atleta de vôlei, né? Particava de competições lá na minha cidade, assim, competições regionais, né? No triângulo mineiro. E aí eu decidi partir para o beat tênis, porque eu via que eu com 34 anos já não rendia tanto no voleibol. E aí comecei a jogar, treinar sempre com a turma. E aí é um esporte que depende apenas da gente. É uma luta dentro de quadra, de nós quanto a nós mesmos. Até porque quem ganha, quem erra menos, né? No início eu achava que era um esporte que não movimentava, que não trabalhava tanta musculatura. E aí, vamos dizer assim, no bom português, eu queimei a língua. Porque realmente é um esporte que movimenta toda a musculatura. O beat tênis, ele é um esporte que combina muito com a nossa região, que é muito calor, é muito quente. O pessoal gosta dessa história de sol, de areia. Eu falo que só falta o mar aqui, porque do resto combina tudo com a nossa região. E é um esporte muito democrático, porque você não tem que ter um super preparo físico, uma grande preparação. E aí você começa a disputar os torneios, você não quer parar mais. Essa é a realidade. É viciante, né? É viciante. E hoje a gente tem torneios praticamente todo final de semana na região toda. Rio Preto, principalmente, acaba como tem muita arena. Todo final de semana a gente tem um torneio por aqui. Rio Preto, principalmente, até hoje a gente tem um torneio por aqui.